Música 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 E aí Chegando na casa do meio do pareio Com o braço observar Com a poção de barro E sobre as rodas escala E a mão do rei, ela fazia-se querer E o vaso do seu jeito ele formava Mas depois de contemplar aquela cena O barato na mão do rei se quebrou O leio como o vaso mesmo quebrado Pois sobre as rodas de um bar novo ele formou Aí então eu ouvi a voz de Deus E a mão do rei, ela fazia-se querer 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 Te quero, amado Me espalha, Deus Aleluia Eu não tenho mais Fique em frente Fique a morte Fique a frente 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 Fique a frente